Fala galera, bem vindos a mais um Rise Rápida e no vídeo de hoje a gente vai falar de algo realmente muito interessante que é a Fórmula E, principal categoria do mundo aí de automobilismo elétrico no mundo inteiro, foi confirmado que ano que vem, em 2023, vai vir oficialmente aqui pro Brasil, sim, ficou curioso? Fica agora no vídeo que eu vou te contar em detalhes tudo sobre isso. Eu gosto aqui no canal sempre de trazer todas as novidades do mundo elétrico pra vocês e eu não sei, sinceramente, estou me perguntando como essa notícia tão importante foi passar abatido aqui por mim, que é essa confirmação que aconteceu agora em maio, tá? Então já tem algum tempo de atraso, até peço desculpas vocês por isso, mas é uma notícia muito importante e eu não podia deixar de falar ela aqui pra vocês, que é, como disse aí no começo do vídeo, a confirmação da principal categoria de automobilismo elétrico no mundo, a Fórmula E, confirmou que vai estar aqui no mundo inteiro. Vai estar aqui no Brasil em breve, tá? No caso, agora, no ano que vem, em 2023 já. Vou falar alguns detalhes, mas antes de falar os detalhes da Fórmula E em si, de todo o trâmite que vai acontecer aqui no Brasil, eu quero falar pra algumas pessoas que não sabem o que é a Fórmula E, da importância e de quão isso é um momento histórico por várias partes que a gente pode encarar, tá bom, pessoal? Acho que eu não vou entrar em tantos detalhes do que é a Fórmula E, a gente pode comparar basicamente com uma Fórmula 1 elétrica, é um jeito fácil de a gente comparar, realmente é o ápice da tecnologia elétrica aí, pra eles virarem tempo de volta. Vários ex-pilotos de Fórmula 1, inclusive pilotos brasileiros, estão correndo na Fórmula E, então gente muito famosa e muito boa, várias marcas, cada ano aí, mais marcas entram na Fórmula E, inclusive marcas que já tinham saído da Fórmula 1 por questões estratégicas, estão entrando agora na Fórmula E, então a gente tá vendo essa migração aí também e muitas marcas importantes mesmo entrando na Fórmula E, que realmente tá sendo a vitrine pra venda de carros elétricos, que são aí o futuro, na verdade o presente e vão ser ainda mais o futuro em breve, tá, pessoal? E como assim histórico? Pessoal, eu vejo o histórico por duas marcas, tá? Primeiro, o Brasil finalmente entrando aí no catálogo da Fórmula E e pessoas, marcas e todo mundo vai olhar pra cá quando tiver esse evento aqui. Eu acho que toda a eletrificação da frota nacional, a frota do Brasil, vai ganhar com esse evento rolando aqui no ano que vem. Então realmente isso é histórico pra mim, é algo muito legal, inclusive eu já tinha aí, conversei com meu pai, com alguns amigos, a gente sair pra outros países aqui da América do Sul pra poder fazer uma viagem pra ir na Fórmula E pra gravar pra vocês. Então tem alguns outros países da América do Sul que já tinham essa Fórmula E, mas a gente ia lá, tava tentando fazer algo do tipo, ir lá pra gravar, e agora finalmente vai ter aqui no Brasil. Então realmente é uma emoção, é algo bem legal e realmente é totalmente histórico isso, tá? E o segundo fato que eu acho totalmente histórico, pessoal, a gente olhando pra Fórmula 1, e depois eu vou passar pra Fórmula E pra ficar mais fácil a gente entender, a Fórmula 1 ela sempre foi uma vitrine de todas as tecnologias, as principais tecnologias que a gente vê até mesmo hoje em carros populares, começaram a ser desenvolvidas lá na Fórmula 1. Isso acontece desde sempre na Fórmula 1, tá? Por exemplo, como a gente pode falar, o ABS e várias outras tecnologias de controle de tração foram criados pra Fórmula 1, e depois eles foram sendo implementados em carros de rua, porém tops de linha, carros de luxo, depois em carros intermediários, e hoje todos os carros de zero quilômetro que você acha no Brasil, sejam eles até mesmo 1.0, baratinho, um quid, já sai de fábrica com ABS e também com controle de tração. Então realmente, isso sempre foi assim, e sempre vai ser, tá? As primeiras tecnologias são implantadas ali na Fórmula 1, porque eles têm grana pra poder fazer esses testes ali, é um ambiente fechado onde eles podem testar, e depois, se for muito bom, as marcas vão trazendo pros seus carros de rua. E isso vai acontecer, e já acontece o mesmo na eletrificação, no caso na Fórmula E. Muitas das tecnologias que a gente tá vendo agora, utilizando lá, e as soluções que eles estão desenvolvendo pra Fórmula E, de como deixar o carro mais rápido, mais leve, mais potente, com melhor dirigibilidade, todas essas coisas vão sendo implementadas em breve nas novas linhas aí de carros elétricos das marcas que estão ocorrendo lá. Então, essas marcas implementando novas tecnologias nos seus carros de luxo de rua, em breve, nos carros intermediários de rua, e logo depois, qualquer carro elétrico vai ter esse tipo de tecnologia. Então, como eu disse, não é só histórico do ponto de vista de a gente estar vendo, pela primeira vez, um campeonato desse tamanho de corridas de carros elétricos no Brasil, mas também da gente, literalmente, poder ver o futuro, ver em ação, hoje, tecnologias que daqui a alguns anos vão estar, provavelmente, no seu carro que você vai comprar lá na concessionária, que já deve ser elétrico. Então, pra mim, realmente, isso é sensacional, tá, pessoal? E agora, entrando em si, no fato que é, aqui no Brasil, como vai rolar, parece que vai ser já no ano que vem, em 2023, lá em São Paulo, tá, no dia 25 de março, e aí eles vão começar a mudar, vai ser no Autódromo, lá em São Paulo, fazer algumas modificações, que a gente deve trazer algo mais profundo em breve, pra explicar pra vocês, mas, então, parece que é isso. Vai ser um contrato de 5 anos de teste, então, a partir do ano que vem, devemos ter todo ano aí, a própria, essa categoria Fórmula E, lá em São Paulo, por enquanto, e devemos ter 5 anos de teste, depois de renováveis, caso dê certo. E eu acredito que vai dar muito certo, porque, realmente, deve ser algo sensacional, e eu tô louco pra chegar esse dia. Inclusive, pessoal, assim que começarem a vender os ingressos, mais uma vez, dia 25 de março de 2023, lá em São Paulo, assim que começarem a vender os ingressos, acho que ainda não é possível, dei uma procurada, ainda não achei nada do tipo, tá? Provavelmente só no começo do ano que vem, ou pro final desse ano agora, deve começar a vender os ingressos. A gente vai trazer aqui no canal tudo pra vocês. Inclusive, quero fazer ou uma live, ou um vídeo mesmo, gravado aqui, ao vivo, ou algo mais, podemos dizer assim, mais interativo com vocês, comprando meus ingressos, tá? Então, eu vou, assim que abrir a venda de ingressos, eu não só vou avisar vocês como fazer pra comprar, valores e tudo mais, mas também como eu vou comprar. E aí, talvez eu vou levar um... Vou com meu pai, com meu irmão, com alguns amigos, enfim. E aí, que vocês, inclusive, se quiserem, comprarem, e depois acompanharem minha live, ficarem ligados no canal, pra saber quando isso vai começar, vocês podem comprar, e a gente se encontra lá, vê esse evento, eu acho que vai ser show de bola, vai ser muito legal lá em São Paulo. E aí já fica o convite, não só pras pessoas que moram em São Paulo, mas também pras pessoas que têm vontade, que moram próximo ali, o Rio de Janeiro, Minas, ou até na região da Grande São Paulo ali, que querem ir ver lá, já segure aí, já faz um cofrinho, eu sei que tá difícil pra todo mundo a questão de grana, mas já vai guardando uma graninha aí, pra quando abrir os ingressos a gente comprar, e no ano que vem a gente conseguir ir lá, fazer essa grande festa aí da eletrificação, eu acho que realmente aqui no Brasil, talvez, tá, seja o maior evento de eletrificação da história, tá, então isso vai ser muito legal mesmo, e vocês vão ficar sabendo aqui em primeira mão dessa vez, eu prometo, assim que começarem a vender os ingressos, vocês com certeza vão ficar sabendo disso, mas, pra você ficar sabendo disso, você tem que se inscrever no canal, porque senão você não vai receber essa notificação, e pode acabar perdendo esse evento tão histórico aqui. Mesmo que você não queira aí, é legal você ficar aqui no canal, porque com certeza eu vou filmar tudo como vai ser lá, já pensou se a gente conseguir entrar no box, cara, seria algo sensacional, e com certeza vocês vão ficar sabendo junto comigo, de tudo que vai rolar lá. Então pra não perder isso, se inscreve no canal, e a gente se vê em breve aqui. Pessoal, basicamente esse foi o vídeo, um forte abraço, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí